Sonhar com coisas que o ovo não tem Foi então que lá em cima apareceu Alguém que lhe disse a sorrir Que descer na cidade ele iria subir Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu Pois hoje seu nome mudou Estranhos caminhos pisou Só eu sei Que tentando a subida desceu E agora daria um milhão Para ser outra vez Conceição Só eu sei Que tentando a subida desceu E agora daria um milhão Para ser outra vez Conceição 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 Parabéns, Washington Quero mandar um abraço para a Cris Eu gostaria também de mandar um beijão aqui para a Cris E lá para o pessoal da Bolsas Douglas Um abraço, pessoal Bacana Beijão E aí E aí E aí